O que foi que aconteceu, meu jovem? Minha cidade está entre guerra e guerra. Está pegando fogo? Não, as pessoas se lutando, se matando. Meu Deus do céu, você acredita em Jesus? Acredito. Pois tenha paz dentro de si. Isso tudo vai passar, isso não passa de uma tempestade pelo mundo. A cidade está pegando fogo, é verdade? Meu Deus do céu, será que é o fim? Não é o fim, ainda não chegou ao fim. As pessoas se lutam, se lutam, por causa que elas se odeiam. Meu Deus do céu, é verdade. Mas se você acredita em Deus, Ele vai sarar essa terra. Por causa de mim e por causa de você. Ainda que as pessoas façam o mal, mas o amor sempre vence, não é verdade? É verdade, é a pura verdade. Então pode continuar sua caminhada. Obrigada pelas suas palavras. E nunca perca a fé, Deus nos ama. Eu não falo, cara! Ele não falo, cara! Não falo, cara! Não falo, cara! Eu não falo, cara! Eu não falo, cara! Eu não falo, cara! Eu não falo! 那 vez que todas as pessoas não tem dias, ainda estão eu falo, Tu não falo! Eu não falo! Ah, ela ainda tem gl cabeça, eu não falo, caramba. Boa! Escupe, por favor, velho! Eu não falo, cara meus filhos er 1000ks! Eu não falo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL